Senhor presidente, colega vereador Sando, no momento, colegas vereadores, aqueles que presentem aqui no plenário, que nos assistem pelo YouTube, eu graças e paz a todos. Voltando um pouquinho atrás, quero dizer para todos aqui que o momento que eu fui contra o projeto do Guta ali, nada pessoal, mas sim, como falamos e como assumimos a cadeira, trabalhar com transparência para o povo e por isso que existe uma comissão. Comissão essa que devemos respeitar, uma vez que eles querem avaliar o projeto para que a gente tenha argumento para o nosso município. Então, não é nada contra a pessoa, pelo contrário, até gosto do colega Guta, amigo, mas cada um tem a sua opinião e essa foi a minha opinião, de trabalhar com transparência. E uma coisa também, aqui eu deixo bem claro, repito as palavras que eu tive aqui na semana passada, não tem como mudar, colegas vereadores que entraram nessa casa com pedido de informação, jamais vou ficar contra. No momento que ele pede um pedido de informação, ele também quer esclarecer algo para o município. Então, para ele esclarecer algo para o município, ele tem que saber realmente o que está acontecendo. E quando você veta ele, acredito eu que você está impossibilitando ele de estar trabalhando, ou seja, ele está sendo inútil aqui nessa cadeira. E mudando aqui um pouquinho, tem muitas coisas que nós viemos que falar, reivindicar, e eles levam para o lado pessoal e oposição. Quando você cobra do governo, você é taxado como oposição. E nós nunca falamos aqui, pelo menos eu, da pessoa do prefeito, contra ele, pelo contrário, homem íntegro, caráter, tem uma personalidade, interesse muito grande pelo município, devemos respeitar, sim. Mas nós falamos quando aquilo não é atendido. Eu sou de uma comunidade carente no bairro da Piteira, quem tem acompanhado as redes sociais aí tem visto, e esse vereador aqui que tem cobrado três anos pelo bairro, não só pelo bairro, não sou vereador só do bairro da Piteira, mas para representar o nosso município. Mas como morador do bairro, você cobra. E cobrança é essa que nunca foi atendido, vereador, vereador Nunca foi feita uma obra dentro do bairro da Piteira onde sofre com toda a chuva que tem dado, o povo da Piteira tem sofrido. Aí o que acontece? Vereador, nós não temos representantes, vereador, o que está acontecendo? Inclusive, essa semana eu falei, chamei alguns do bairro e apresentei eles aqui, eu tenho esse documento aqui, eu tenho esse, pedindo que seja feito algo no bairro da Piteira. Até, eu falo até onde, que de repente pode ser feito hoje. Essa semana ficou embaixo d'água lá, algo que pode ser feito. Aí, eu vim aqui e pedi para fazer uma simples guarita onde os professores não têm lugares para ficar quando está chovendo. Mas foram dentro de um pasto irregular de corveiro e fizeram uma vara e manilharam ela todinha. Eu fui lá, tirei foto e registrei. Foram lá, não pode fazer obra dentro da piteira, mas corveiro foi lá, pressionou o secretário, o secretário foi lá e colocou mais de 20 manilhas dentro do bairro, dentro do pasto dele. E não pode ser feita uma obra dentro da comunidade. Aí, eu não entendo. Aí, é difícil entender. Aí, fala que você é oposição, não sou oposição. Eu estou reivindicando e trazendo demanda da comunidade. Pode ser qualquer bairro. me chamou e falou, passou para mim, eu vou trazer para essa casa para ser discutido. Então, eu só peço que a secretária de obra tenha uma atenção. Sou o terceiro secretário. Passou o primeiro, chamei, levei dentro do bairro, tenho registro, dentro do bairro da piteira, nada foi feito. Chamei o segundo, levei dentro do bairro da piteira, tenho registro, nada foi feito. Chamei o terceiro, levei no bairro da piteira, tenho registro, e nada foi feito. Aí, o que aconteceu? Mais uma enchente lá e aconteceu algo lá que tremendo, pessoas, teve perca, enfim, o que aconteceu? Chega agora, um secretário se interessou até em ajudar, parabéns, secretário Claudinho, se ofereceu, não é da pasta dele, mandou uma reta, mandou alguma remanilha, mas a secretaria de obra não tinha um ajudante para ajudar. Teve com o povo local colocar a mão e fazer a vala que deveria ser feita, porque a secretaria não tinha uma pessoa da mão de obra para colocar, para estar ajudando a manilhar lá a vala que foi feita na piteira. Aí, um morador se colocou à disposição, ele fez, ele colocou toda a remanilha, enquanto a reta, o colega Claudinho mandou para lá, ele fez, porque, obrigado, porque não tinha ninguém da mão de obra da secretaria de obra da prefeitura. Aí, só para não fugir o raciocínio do senhor, mas para abrilhantar mais, tudo isso que o senhor fala, isso aí demonstra o prestígio que o bairro da piteira tem com o executivo e o senhor, um excelente vereador que está aqui nessa casa brigando pelaquele povo, dia e noite, um homem que seu carro trabalha 24 horas, o senhor está em Macaé, está em Campos, o senhor não para e quando o senhor pede uma demanda que é pedido dos munícipes do seu bairro, aí está o prestígio que o prefeito tem com o bairro da piteira com o senhor. Obrigado, vereador. Eu que agradeço ser apasteado pelo colega. É só isso que a gente pede. A gente não pede nada demais, não. Pede atenção não só pelo bairro da piteira, por todos os bairros desse munícipe. Ah, você é contra o empréstimo? Que faça a obra assim no hospital, vai ser uma das maiores obras do município. Precisamos, sim, daquela obra. Precisamos, sim, mas que seja prioridade o munícipe, que seja prioridade Conceição de Macabu, que não escolha algo para ser prioridade e esqueça o resto. Só isso que eu quero. Obrigado pelo tempo cedido. Obrigado.